Se você está aqui é porque quer ser aprovado no concurso da UFPB para assistente em administração. E nós aqui do Vencendo Concursos montamos um preparatório para você, um combo. Um curso online, mais apostilas, mais cadernos de questões. Eu vou explicar em detalhes como que funciona esse combo para você, tá bom? Mas antes, deixa eu passar aqui as informações a respeito do concurso. Pode ser que você não tenha todas essas informações ainda, então quero que você visualize aqui comigo. Concurso UFPB, cargo assistente em administração, certo? Olha só, salário de R$2.667,00 mais R$1.000,00 em auxílio alimentação. O que vai dar um total aí, né pessoal, de R$3.667,00, tá certo? Além disso, 48 vagas imediatas, mais cadastro de reservas e basta ter o ensino médio para participar desse concurso. A banca examinadora é a IBFC. As inscrições iniciarão no dia 18 de novembro e vai até 17 de dezembro. E o valor da inscrição, R$110,00. A prova está marcada para o dia 9 de fevereiro de 2025. Dá tempo de estudar? Sim, na minha opinião, com certeza absoluta você vai ter tempo para estudar. Você tem três meses aí, 90 dias. Mas não pode perder tempo procurando materiais aleatórios na internet. Você tem que estudar com o material certo, adequado para isso. Por isso nós montamos o curso online preparatório para vocês. Aliás, não só um curso, um combo. Vamos lá, visualiza aqui comigo todas as vantagens que você vai ter com a gente. Gabaritando o FPB, assistente em administração. Em primeiro lugar, adquiriu? Já recebe imediatamente os dados de acesso. Já começa a navegar com a gente na nossa plataforma. Acesso ilimitado. Poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. O curso fica válido durante um ano. Dá até para servir de base para outros concursos. Teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas pelos nossos professores. O que faz uma diferença muito grande aí na sua preparação. Material em PDF das aulas. Nós transformamos os slides dos professores em material em PDF para você baixar. Servia ali como material de apoio. Tem aluno que gosta de comprar um cadernão e anotar tudo nesse caderno. Tem outros alunos que preferem baixar esse material em PDF e transformar no material apostilado. Fica a seu critério. Além disso, você terá aí bônus. Olha só, gente. Dois simulados que faremos até a data da prova. E revisões. Uma revisão semana reta final. Uma semana inteira de revisão de todas as matérias. E super revisão de véspera. No sábado que antecede a prova, tá? Então, esse é o curso online que você vai ter direito aqui na nossa plataforma Vencendo Concurso. Já vou mostrar para você como que funciona a plataforma por dentro, ok? Só que além disso, você também terá direito às apostilas. Material em PDF. Apostilas separadas por matérias. Todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas, gente. É sensacional. Para você entender, olha só como que funciona. Vamos supor, você tem lá a apostila de português. Dentro da matéria de português tem um assunto exemplo, tá? Crase. No assunto crase, você vai ter a teoria e questões comentadas. Normalmente, nós colocamos 10 questões para cada assunto. É sensacional esse material. Não tem ninguém que faça o material igual o nosso. E além disso, eu falei para você que é um combo. Então, você tem aqui o curso online preparatório, as apostilas e também os cadernos de questões para você treinar. É o nosso banco de dados de questões. Questões gabaritadas, milhares de questões separadas por matéria e de acordo com os assuntos do edital. Então, você vai ter aqui com a gente, olha só. O curso online preparatório, como eu falei, mais as apostilas, mais cadernos de questões. Ou seja, um combo. Valor normal do curso, R$ 497,00 à vista ou R$ 12,49,65. Mas calma, a gente está no mês de novembro, Black Friday. Você não vai pagar por isso. Você vai pagar apenas R$ 297,00 ou 12 vezes de R$ 29,65. Está certo? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte. Abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Esse link, você clica no link, vai ser redirecionado para a página. Lá encontrará todas as informações. Aí vai ter um botãozinho de comprar lá no meio. Você vai clicar nesse botão. Vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto. Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos, ok? Eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar como que funciona a plataforma por dentro. Deixa eu entrar aqui para vocês visualizarem comigo. Espera aí. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela. Vai aparecer aí para vocês. Opa, agora sim. Olha só, pessoal. O seguinte. Então, ao adquirir o curso, tá? Você já entra imediatamente na plataforma, gabarita no FPB. Ó, rolando para baixo, você vai encontrar todos os conteúdos, tá certo? Então, vai ter um módulo chamado Comece por Aqui, onde eu faço uma apresentação, boas-vindas do curso preparatório, como que você pode utilizar a plataforma, assistir as aulas. Aí vai ter um módulo aqui chamado Apostilas, que é justamente para você baixar as apostilas. Hoje é dia 5 de novembro. Elas estão no processo de formatação, tá? Então, caso você adquira hoje, daqui um dia, dois no máximo, já vai estar liberado para você, tá? É português gramática, aqui ó, 52 aulas. Português interpretação de textos, 15 aulas. Redação oficial, 40... Essas 48 aulas, gente, são porque são aulas curtinhas, tá? De um, dois minutinhos, no caso de redação oficial. Já as demais, a média é de 15 a 20 minutos cada aula, tá? Ó, raciocínio lógico, com o professor Marcelo Lanfran. Informática, com o professor Fábio Augusto. E aí vem a parte de conhecimentos específicos, tá? Ó, ética na administração pública, lei de... Ali, aqui é a legislação, na verdade. Ética, lei de improbidade administrativa. Regime jurídico único, certo? Lei de processo administrativo. Direito constitucional. E aí vem as partes de conhecimentos específicos. Arquivologia, direito administrativo, administração financeira orçamentária, administração geral, recursos materiais, gestão de pessoas, comunicação, licitação e contratos. E aqui os cadernos de questões, ok? Eu vou entrar aqui no módulo para você observar comigo, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui no módulo de administração financeira orçamentária, orçamento público, tá? Assim que você clica, a aula já começa automaticamente, tá? Beleza? Então aqui, ó, conceito de orçamento público, parte 1, que eu coloquei aqui no curso, preparatório, beleza? E aí, claro, evidentemente, todas as explicações relacionadas ao tema, tá bom? Aqui embaixo, você rolando para baixo, você tem condições de baixar o material dessa aula e fazer comentário, caso você queira, né? Ah, eu tenho dúvida, então você pode mandar o seu comentário, tá bom? Ó, entrando em outro módulo aqui, ó, português gramática, a mesma situação, tá? Você clicou no módulo, imediatamente ele abre e já inicia aqui com a explicação do professor, da matéria, beleza? Para você baixar o material, tá aqui, ó, slides, a pochila também, você pode clicar, baixar o material, certo? Legal? Então é assim, super simples a utilização da plataforma, muito bacana aí para você estar estudando com a gente. Legal? Show de bola? Então é isso, galera, ó, clica no link, faz a sua matrícula e inicia a sua preparação. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online, é só digitar lá suas dúvidas que um dos nossos consultores vai te atender. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11974656052. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e a gente se vê, claro, numa próxima oportunidade. Valeu, grande abraço e até mais. Tchau, tchau, ó, tô te aguardando, clica aí no link. Valeu!